Bom dia para você. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou beber café, estou fazendo café, e vou mostrar para vocês. Estou colocando água. Eu já comecei a fazer café, mas estava faltando água. Eu tinha que ferver mais. Então, eu sei que não é todo mundo que gosta do café, né? Também tem chá. Vocês preferem café ou chá? Eu gosto do café e chá, os dois. Então, vou mostrar a coleção de chá, que é muito. Olha só. Tem muito chá. Tem de pêssego, de laranja, tem de framboesa, chai. Eu adoro esse chá aqui. Tem muito chico. Tem mais. Olha só, tem mais. Essa é chá. Muito chá. Tô viciada em chá também. Eu adoro café. Eu estou sentindo o gosto do café, que eu adoro esse cheirinho. Esse cheirinho do café, para mim, é bem nostálgica. Porque na fazenda dos meus avós, meu avô sempre fazia café para todo mundo. E fazia panquecas também para todo mundo. E essa faz parte das minhas memórias. Então, é bem nostálgica. Eu bebo meu café sem nada. Só que... Eu tenho que colocar um pouquinho de água. Eu acho que chama café americano por uma razão, né? Porque... Eu não sei, mas eu prefiro café bem fraca. Tipo, chá-fé. Porque me afeta muito. E eu sinto mal depois. Então, se eu coloco água, eu gosto do sabor do café. É bem fraco, mas também não vai fazer nada comigo. Se você ia tomar uma bebida, qual bebida você ia tomar? Comente embaixo. Talvez café ou chá, outra bebida. Comente embaixo. Espero que você gostou desse vídeo bem pequenininho. E eu espero que você tenha um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.